O futuro de Nicolás Otamendi continua incerto. Enzo Francescoli, diretor desportivo do River Plate, deixou nas mãos do defesa central argentino a decisão de reforçar o emblema de Buenos Aires na próxima temporada. Sabemos das capacidades do Otamendi e só depende dele, afirmou Francescoli à Desportes Rádio. No entanto, o jogador tem uma proposta para renovar pelo Benfica, cujos números são conhecidos pelo clube argentino. Francescoli admitiu que a negociação pode ser difícil caso Otamendi decida renovar com os encarnados. Estás a assistir à notícia e ainda não deste o like? Clica já aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomenda as notícias do Benfica. O jogador, de 35 anos, chegou ao Benfica em 2020 e tem sido peça fundamental na equipa de Rogers. Contabilizando 41 jogos nesta época. O seu contrato termina no final da presente temporada e é expectável que possa existir uma forte disputa pelo jogador, no mercado de transferências. Em suma, resta esperar para ver qual será a decisão de Nicolás Otamendi em relação ao seu futuro e se optará por uma possível mudança para o River Plate ou se renovará pelo Benfica. Será certamente uma decisão importante para o jogador e para os clubes envolvidos. Caros adeptos do Benfica, o que acha desta notícia sobre Otamendi? Será o seu último ano de contrato no clube, voltando assim à sua terra natal e realizar os últimos anos de carreira no seu país? Comenta nos comentários o que acha. Inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Assista ao vídeo que está na sua tela e partilhe. Assista ao vídeo que está na sua tela e partilhe.